Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tô matiroca no cu Tô matiroca no cu Tô matiroca no cu Ela quer fuder, quer fuder com os moleque do momento Vem pra treta dos amigos, pedindo pra jogar dentro Ela quer fuder, quer fuder Pode vir, quer ser momento Chama todas suas amiga Pode vir que hoje está tendo Olha essa piranha, fudeno, 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 fudeno fd 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 cosm Vem que o pai te tapa o saco Vai molhar, ficar de fato Vem que o pai te tapa o saco Vai molhar, ficar de fato Vai molhar, ficar de fato Vem que o pai te tapa o saco Vem que o pai te tapa o saco Vai molhar, ficar de fato Ela olhou pra mim e rendeu condição De quem nasce intenção E quanto mais eu me aproximar, aumentava o tesão Linda, senta com a PT na mão Fetiche dela é senta paladrão Linda, senta com a PT na mão Fetiche dela é senta paladrão Toma tomatão no pirocá, pirocadão Do porver na bucetada gostosa me dando chão Toma tomatão no pirocá, pirocadão Do porver na bucetada gostosa me dando chão Eu sou novinho, saliente Eu vou te botar Eu sou novinho, saliente Eu vou te botar Eu sou novinho, saliente Eu vou te botar Não vou parar de te soltar Eu sou novinho, saliente Eu vou te botar Não vou parar de te soltar Eu sou novinho, saliente Eu vou te botar Mano vou te botar Mano vou te botar Artigo 5, chota comendo o filha do zão O Luan tá foragido, passou na repa de novo Artigo 5, chota comendo o filha do zão Cai de bego o palmeano, já vem dor na contenção Cara, crachá, bota o bigode, vai esgotar o acatrovão Estremece a viatura, estremece o caveirão O mano que puxa a tropa pra deixar a fada no chão Galera, frequência do rá E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal E porra no parafól E porra no parafól Quer tcheca 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 na top erereca O Tomec tech para no tudo de bolo tech Vou me encontrar com a bandida nas sete Para dar um rolante pra dar um rolante Pra dar um rolante pra dar um rolante Mas de repente, mente Quem sabe rola rumores entre a gente Aquela é minha cara com o olhar diferente Frente, frente a frente, o bagulho é bem quente Enquadro paredes, rapidamente a doidaça se revela Tira o pigo ao cenar de novela Senta no trepa, rebola na vela Muito vulco, vulco Um pouco de pausa, uma jarra de suco Aquela é maluca e me deixa maluca Chama meu vulgo e me xinga de fuga Eu tô nec tech, parando tudo de bolo tech Vou me encontrar com a bandida nas sete Para dar um rolante de olhante Mas de repente, mente Quem sabe rola rumores entre a gente Aquela é minha cara com o olhar diferente Frente a frente, o bagulho é bem quente Enquadro paredes, rapidamente a doidaça se revela Tira o pigo ao cenar de novela Senta no trepa, rebola na vela Muito vulco, vulco Um pouco de pausa, uma jarra de suco Aquela é maluca e me deixa maluca Chama meu vulgo e me xinga de fuga Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Oh, 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 evoada Só chama siliconada, ela mal de bala Ela joga aí, não para na evoada Ela é muito mal de prata, a vi não para Hoje, tu toma Não vai desce dentro, te pega bolado no beijo Ela cheia, ela cheia de tesão Tá jogando pra tropa Os cria na guerra, nunca entra em desespero Porque nós é bom na transa E bom na troca, e o tiro deu Não quer fuder só com bandido Que troca tiro, só menor trem, vale Então joga a tia daqui pro seu bandido Então sarra no pico do cosme e bala Pera, passa, sarra, taca a tia Tá gostosa na claque rajada Dentro da treta ela é arrasadora Batendo essa chota na claque rajada Pera, passa, sarra, taca a tia Tá gostosa na claque rajada Dentro da treta ela é arrasadora Batendo essa chota na claque rajada Pera, passa, sarra, taca a tia Tá gostosa na claque rajada Dentro da treta ela é arrasadora Batendo essa chota na claque rajada Lua desse dedo se pega bolado no banco Ela cheia, ela cheia de tensão, tá jogando pra topo Luz que é naquela, nunca entra em desespero Porque nós é bom na transa, e bom na troca e o tirador Toma devagar de lado, só que é um guardão de frente Meu mano, quando pode eu sente, então toma de intermitente Desce, desce, movimenta, joga, te acaba, vem que vem Gente, eu vou sentada, lembrando, do pente ao pente Te bota, te bota, te bota, tu geme, geme, tu macho Tu fó gostosa, mas acho que você mente Só sei qual verdade, quando você viria em frente Te bota, 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 tu geme, geme Toma devagar de lado, só que é um guardão de frente Toma, tá no olho e sente, então toma de intermitente Desce, movimenta, joga, te acaba, vem que vem Raja, te bota, te bota, lembrando, do pente ao pente Toma, tá no olho e sente, lembrando, do pente ao pente Toma, tá no olho e sente, lembrando, do pente ao pente